Sim TV, feita pra você curtir. Comércio de pescado é assaltado pela segunda vez em menos de dois meses no bairro das Rocas. Ainda demorou. Mostra aí. Luiz Almin, nós estamos em um estabelecimento que fica localizado na zona leste de Natal, no bairro das Rocas, o Bel Camarões, aqui próximo ao Canto do Mangue, que há aproximadamente dois meses, ladrões entraram e levaram cerca de 10 mil reais. E durante este final de semana, mais uma vez, dois homens em uma motocicleta entraram, renderam clientes, renderam funcionários e levaram cerca de 6 mil reais. Acompanhe as imagens, a ação dos bandidos, ousada em plena luz do dia. Chegaram armados? Só um armado e outro desarmado. Era só dois. Vieram de carro, pé, de moto? De moto. Que cor era a moto? Eu não gravei a cor da moto, não. As imagens são de Tales Ícaro, Genésio Pitanga para o programa O Povo na TV. Luiz Almin. Essas imagens que vocês viram aí, tudo filmado, viu? Agora, como sempre, os dois vagabundos, inclusive com aspecto de menor, os dois vagabundos com capacete de motoqueiro. É por isso que nós estamos apresentando um projeto que, inclusive, já tinha sido feito por Heráclito Noé, vamos dar acesso ao que é de César, e estava lá empancado, parado na Câmara Municipal, e nós vamos, estamos reformulando, adaptando a realidade.